Música 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 Alma cheima cheio em casa Querendo quebrar tudo Primundo Connor, um barraconte, um mordomo Alma cheima cheio em casa Querendo quebrar tudo Promundo cheirando queimar tudo Primundoky, um barraconte, um AJJ Fiquei na roda, apeliu o pé, vai na vida da vela demota Abateu esse cara no espelho, vai juiz Atrapela todo mundo e pina o nariz Conheci no curado e comprou no valente Arrepentou o prostituto, tá descascendente Carteira é tudo, se está não vale de nada Ana Maria, Ana Maria, Ana Maria Hoje o relógio despertou Não acordaram cedo Estavam sóbrios Mas o clima ali do quarto era de enterro Em seus olhos ela procurou, mas só achou o medo Tentando conter esse desespero Tudera tão feliz, mas começaram os levantes Tentando conter esse desespero Tentando conter esse desespero Tudera tão feliz, mas começaram os levantes Tentando conter esse desespero Tudera tão feliz, mas começaram os levantes Tudera tão feliz Tudera tão feliz Tudera tão feliz Tudera tão feliz Tentando conter esse desespero Cuidado, cuidado Tentando conter esse desespero 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 Tentando conter esse desespero